E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje com a minha ajudante especial Lara E a gente vai falar um pouquinho sobre quais produtos que você deve escolher pra mandar pro produto Aedes e como que eu faço essa seleção Não é simplesmente escolher qualquer coisa e sim a gente leva em consideração alguns pontos Então fica comigo aí nos próximos minutos Quando a gente fala de escolher produtos pra mandar pro produto Aedes seja pro Magalu Aedes, pro B2W Aedes eu acredito que algumas pessoas não fazem alguns filtros que são necessários Certo? E agora a gente vai falar um pouquinho do que é importante pra poder mandar Lembrando sempre, como sempre, não posso esquecer disso senão eu fico bravo, o Mutt fica bravo, todo mundo fica bravo Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho senão você não é avisado pelo YouTube quando a gente lança um conteúdo novo Correto, Lara? Viu? Então aqui minha ajudante já tá com os produtos em mão Quando você vai escolher, levanta os produtos aí pra mostrar a gente tem sempre várias opções, né? Igual ela tem aqui, o joinha do Facebook, a vaquinha mimosa e a gente teria diversos outros produtos pra gente poder mandar pra ação nos Marketplace E a gente tem sempre uma dúvida do que mandar, tá? E várias pessoas selecionam aleatoriamente A gente tem que sempre pensar que uma boa oferta tem que ser enviada Pode baixar aí pretinho se quiser, não tem problema não Isso, só dá um sorriso sempre, não tá aparecendo aí Tem que estar sempre sorrindo Então a gente tem que estar sempre pensando que se a oferta não for interessante não adianta ela ser exibida E o que faz uma oferta interessante? Primeiro de tudo a qualidade do que foi feita, né? Se a foto do anúncio tá bem feita se a descrição daquele anúncio está correta ao mesmo tempo se a gente tem um bom preço, um preço competitivo perante ao mercado afinal o comprador não é besta e ele sim pesquisa e a gente também tem que levar em consideração o frete porque o frete é um dos principais fatores e decisivos fatos pra compra ser finalizado, tá certo? Se você analisar em um e-commerce grande parte das vendas não são finalizadas por causa do frete e quando eu vou selecionar um produto pra mandar no produto Ads não vai ter milagre ele simplesmente vai ser exposto então se ele for exposto como uma oferta ruim não tem anúncio como diz o carequinha Marcio Eugênio, nosso amigo não tem anúncio bom que salva oferta ruim então antes de você mandar o seu próximo produto a próxima vez faça esse checklist qual o canal que eu vou trabalhar qual o perfil dos meus compradores nesse canal se eu já tenho um histórico de venda quais as regiões que mais compram esse produto e como que tá o meu frete e ao mesmo tempo se for buy box compartilhada se você tem chance de ganhar essa buy box ou se tem pessoas muito mais baratas que vocês tá certo? então se o seu preço for competitivo o frete for legal a gente pode mandar a oferta certo, Larinha? combinado, então manda bala, lição de casa façam aí e até mais dá um tchau aí, preta valeu galera fala aí se inscreve aí no canal e deixa o seu like dê o like no vídeo e se inscreve no canal tchau